Olá! Seja muito bem-vindo e não deixe de assinar o canal. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu amo você. 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 Quero colo. Quero colo. Quero colo. Quero colo, quero colo, quero colo, quero colo, tchau, até mais tarde, tchau, até mais tarde, tchau, até mais tarde, tchau, até mais tarde, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tô com saudade, Tô com saudade. Tô com saudade. Tô com saudade. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor, tô com fome, tô com fome. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Eu amo você, eu amo você. Eu amo você. Quero colo. 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 Tchau, até mais tarde. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô com saudade. 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 Oi, meu amor. Tô com fome. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu amo você. 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 Quero colo. 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 Tchau, até mais tarde. 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 Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tô com saudade. Tô com saudade. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tô com fome. 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 Eu amo você. 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 Quero com fome. Quero com fome. Tchau, tchau, até mais tarde. 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 Boa noite. Tô com saudade. Tô com saudade. Tô com saudade. Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Oi meu amor Oi meu amor Oi meu amor Tô com fome 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 Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu amo você 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 Quero colo 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 Tchau Até mais tarde Tchau Até mais tarde Tchau Até mais tarde Tchau, até mais tarde Tchau, até mais tarde Tchau, até mais tarde Boa noite 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 Tô com saudade 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Oi, meu amor 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 Tô com fome 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 Boa tarde, boa tarde. Eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu amo você. Eu amo você. Quero colo! Quero colo! Tchau! Até mais tarde! Tchau! Até mais tarde! Tchau! Até mais tarde! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tô com saudade! 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 Boa noite! 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 Oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor. Tô com fome, tô com fome, tô com fome, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu amo você. Quero colo, quero colo. Quero colo, quero colo, quero colo, quero colo. Tchau, até mais tarde. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor. Tô com fome, tô com fome, tô com fome, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu amo você. Quero colo. 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 Tchau, até mais tarde. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade. Tô com saudade, tô com saudade. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Tô com fome, tô com fome. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, eu amo você. Quero colo. Tchau, até mais tarde. 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 Boa noite. 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 Tchau, até mais tarde. Tô com saudade. 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 Bom dia. Tô com saudade. Tô com saudade. Tô com saudade. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, meu amor, oi meu amor, oi meu amor. Oi, meu amor, tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu amo você. 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 Quero colo. 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 Tchau, até mais tarde. 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 Boa noite, tô com saudade, 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 Estou com saudade. Estou com saudade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Tô com fome. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu amo você. 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 Quero colo. Quero colo. Quero colo. Quero colo. Quero colo. Quero colo. Quero colo Tchau, até mais tarde 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 Boa noite 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 Tô com saudade 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Oi, meu amor Oi, meu amor Oi, meu amor Oi, meu amor Tô com fome 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 Boa tarde 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 Eu amo você, eu amo você, eu amo você, quero colo, 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 tchau, até mais tarde, tchau, até mais tarde, tchau, até mais tarde, tchau, até mais tarde. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tô com saudade, tô com saudade. Tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor. Tô com fome, tô com fome, tô com fome, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu amo você. Quero colo, quero colo, quero colo. Quero colo, quero colo. Quero colo, quero colo. Tchau, até mais tarde. 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 Boa noite. 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 Tô com saudade. 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 Boa noite. Bom dia. Boa noite. 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 Oi meu amor, tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu amo você. Quero colo. 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 Tchau, até mais tarde. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô com saudade. 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 Oi meu amor Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome